Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possuis Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida cantar E a tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade na gente Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vivo o amor rural Só a ti Copacabana Eu hei de amar Crucio 전 Subra Val Beverly C Cré Copa acaba no mar, eterno canto Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vivo a murmurar Só a ti Copacabana Eu te amar